Olá Isto é como a do João? O que é isto? É muito mais pesado Do amigo do tipei? Sim, eu posso andar contigo É muito mais pesada, mente-o É muito mais pesada rapaz Isto trava bem Não, trava, anda devagar Eu posso andar contigo Um lado Não, ande Um lado Um lado Ninho Um lado Tchau, tchau. 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 Foda-te, isto não entrava, caralho. Isto não entrava. Tchau.